Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Com hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Dia de novas caixas. Semana aqui da Anime Week, né? Tem Sailor Moon, Spilted, Death Note, Full Metal e House Signed. E, mano, hoje a gente vai estar testando essas caixinhas novas aqui, começando pela Sailor Moon, que tá de 50 centavos, tá super barata. Tem algumas skins Covert, tem skins Classified e tem Restrict, né? Então tem bastante skin legal, essa Mac 10 paga. Essa Glock paga. Então, cara, é uma caixa bem interessante, com um monte de skin rosa e, incrivelmente, essa Glock não pagou. Mas, na verdade, ela vale bem mais do que isso fora do site. Ela vale quase um dólar, tá? Então se você ganha essa daqui, não vende, porque esse preço aqui tá errado. Ó, essa P2000 paga, essa CZ pode pagar. A Tecnail não pagou. Pagou a Tecnail, olha isso. Cara, nessa caixa aqui, literalmente, eu acho que a única coisa que realmente não paga é a Violente Daimon. E só, cara, porque o resto paga, não tem como, velho. É só a Violente Daimon, é só o trabalho de paga também. Ó, a Violente Daimon também paga. Cara, é uma caixa muito interessante. Bem barata e com as skins que praticamente todas pagam, cara. Fora do site, elas são todas aqui acima de 50 centavos. Essa Tecnail não é, claro. E essa Violente Daimon também provavelmente não. Imperial Dragon de 3 dólares. A Zig, ela vale uns 40 centavos. 1,16. 5 dólares. Pode a gente ter gastado 2. Tá ganhando 5, cara. Até agora é só o Profit. Se a gente pegar uma Bullet Wain ainda, pode uns 30 dólares aí pra gente. A Fuxia também é cara. Ó, Acid, Sandstorm e Garnelad. Essa daqui eu não sabia. Essa daqui não paga. A Violente não paga. Essas 3, tá. As 4 praticamente não pagou. Agora pegamos um pouquinho de azar. Só uma pagou. Mas estamos no Profit. Profitou muito nas primeiras ali. E, cara, tá bem interessante essas novas caixas. Vou falar pra vocês, hein, guys. Tá bem interessante essas novas caixas. Ó, Imperial Dragon de novo. Pode vir de até 11 dólares. E 1,59. Tá bom. 3,21 Profit. 35,10. Profit de novo. Tá vendo, cara? Bem legal essa caixinha da Sailor Moon. Abrimos aqui algumas delas. E foi 90% de Profit. Interessante. Pode abrir que no mínimo isso vai sair com o valor aí dela aí. Eu não sei se der azar de pegar só essas Tech Nines e a Violente Diamond. E a Violente Diamond pode pagar ainda, né? 2,59. Começamos com 300. Gastamos 15 dólares. Temos 20 aqui no inventário. Ou seja, aprofitamos em 5 dólares. Vamos pra caixa do Spirited Way. Eu não conheço essa linha. Spirited. Essa daqui é uma outra que tá um pouco mais... É um pouquinho pior essa caixa aqui. É muito assim baratinha. Ela custa 2 dólares. E essa daqui não vai pagar. A Gwyn não paga. 63 centavos. A Ricochet não paga. Essa caixa aqui tá um pouco menos interessante, véi. Tem mais skin cara, tipo a Ocean, né? A UF Rebel, a Primal. A Mesmeca, mas... É a chance... É. Se bem que agora deu muito Profit. A Jim paga. E a Porticeira veio 21 dólares. 25 dólares, cara. Que Profit grande. Profit top. Profit maroto. O que que vem agora pra gente? Chamillion e Jim. Tá, 7,48. Profit. Whatever, whatever. Vamos ver aqui. Meca Indústrias. Limit e Triarch. 2. Tá, 3,97. Prejuízo. Prejuízo. É, tudo que tinha de bom na primeira caixa, nessa daqui tá mais ou menos. Essa caixa aqui não tá muito legal, de 2 dólares. Vocês sabem que a gente é sincero. Se for bom, a gente fala que é bom. Se for ruim, a gente fala que é ruim. E não tá muito legal. Vamos partir pra outra caixa aí. Tem uma skin bonita, mas... Não tá interessante essa caixa aqui, não. Vamos pra caixinha de 3,59 Death Note. Pra quem já leu ou já assistiu. Muito top Death Note. Muito... Só skin azul. Azul e preto, ó. Skins escuras. Blind Spot. É uma série, Blind Spot. É uma skin também. 3,59. Quase pagou. Vamos dizer que fora do site ela vai pagar, né? Vem um pouco mais caro. Então, por enquanto, começamos bem. É... Tá. Full Play não paga e a Urban Shop não paga também. A Full Play pagou. Só que a Urban não. Vocês... É, praticamente ali perdemos um dólar. Cara, uma Undertale é legal. Cardi. A Hyper Beast pra frente aqui é Profit. A Cobalt é muito Profit. Essa está em inglês. Nem se fala. Tá. Deu ruim agora. Abismo é um dólar. Nenhum dólar foi. 4. Perdemos 6 dólar. Pegamos uma Cardi. De 65 dólar. Meu Deus do céu. Isso é nova de fábrica? Cara, 2... Cara, 3 dólar por 65 dólar é muito Profit, cara. Isso é nova de fábrica? Será, velho? Vamos ver. É... Scar 20 Cardi. Cardi. Ela é uma nova de fábrica Star Trek. Pegamos uma Scar 20 super rara nas nossas caixas. Beleza. God. Mais uma de 2,80. Que 12 linda. Eu não conhecia. Aí perdemos um pouco aqui. Mas estamos no Profit já, cara. Pode dropar essa Scar 20. A gente já pode parar de abrir essa caixa aqui já. Vamos mudar de caixinha já que já... Tá, vamos agora para a caixinha da Fullmetal Alchemist. Outro cara... Eu li esse livro. É muito bom. O livro não. O mangá, né? É o mangá que fala ou é o livro? Agora eu não sei. Não sei. É livro, eu acho. É o mangá. Não sei. Eu sei que é muito bom. Eu assisti o filme também. Bem massa. É... 4,47. Eu tenho até hoje o mangá desse... Acho que é o mangá, né? Que é o contrário. É, o mangá, eu acho. Eu tenho até hoje esse mangá. Vamos ver... Vamos ver se a caixa... Ó... Buzzkill paga duas caixas no mínimo. No mínimo. 8,3,11... É, não pagou duas caixas. 7,10... Orange DD Pet. Que coisa feia, cara. 19, Profit. Tá bom, não vou reclamar. Profit é Profit. E nessa caixa aqui é tudo focado em amarelo. Esverdeado. Então, tipo, pode ver. Cada caixa tem um negócio de cor. Se bem que também tem um... Assim móvel, né? Então, tipo... Mouse Pior é de 55 dólares. Full aleatório. Full nice. Golden Coil. Beleza. 34 dólares. Mano, caixa do Fumetal Fublish bem top. Bem top mesmo. Uma das melhores aí. Caixinha do Death Note top. Caixinha do Fumetal Fublish top. Olha lá. Vindo muito skin covert. Tá vindo só skin covert pra falar a verdade. Olha lá. 25 dólares. E, cara... Skin covert a rodo nessa caixinha aqui de 6 dólares. Skin covert a rodo. Luvinha? Não. Vem agora duas restricted. Agora não foi profit, eu acho, hein, velho. É... Nem sempre. Beleza. Zero. Agora deu prejuízo e... Deu prejuízo na última. Beleza. Começamos com 300. Estamos com 336. Estamos no profitzão. Eu vou vender aqui o Fiorion. E vou vender alguns itens de 20 dólares. Pra gente abrir... Um pouco da caixinha de 10 agora. De 9. Que é a Hellsign. Eu já li também. Bem massa. Se for o que eu tô pensando, eu acho que eu já li. Não, essa daqui acho que não. Confundi. Manos... Tá. Uma luva de primeira? Não. Mas... Cara, essa caixinha eu gostei. Não pagou, mas eu gostei. Cara, essa caixinha aqui. Um tanto de faca. 3, 4, 5. Fata. Duas luvas. Will de Lotus. Contra a Unlimited Bridge. Cold Red. Cold Blue Dead. Cara, tem muita skin rara nessa caixa. 10. Olha lá. 30 dólares. Só tem skin bonita nessa caixa, cara. Essa caixa tem Nuclear Treat, velho. Nuclear Garden. Sunset. O Kit. A Wormungandr. Mano, essa caixa aqui tá boa. Pegamos uma faca de... Não, meu céu. Pegamos uma facinha nas novas caixas. Uma Huntsman Knife Kryzon Web. Uma Huntsman Knife Kryzon Web. De 175 dólares. Cara, que caixinha boa, cara. Guys, as novas caixas tão insanas, cara. 25% de desconto, velho. Deposito. Utiliza o código amigo aí. Que além de ganhar o bridge, cara. Já conseguiria uma facinha dessa. Mano do céu. Cara, essas caixas tão muito boas, velho. Essas caixas tão muito boas, velho. Ó, a Eco é boa. A Eco é boa. 26, 9. Mano, é a última aqui, ó. A última caixinha. Ganhei uma faca nas novas caixas, cara. Uma pacosa, velho. Ganhei uma faca. Duas skins raras. A Code Red pra finalizar. 50 dólares. Se fosse 50 dólares, eu venda até essa aqui. 3 dólares. Vou vender e vou abrir uma rápida. Eu nunca vende profit. Isso aqui é besteira, cara. Eu nunca vende profit, viu? Vamos 6, 73. A Fulmetal Upmist, vai. Uma faquinha na Fulmetal. Uma Hudson, uma Tiger Tutu. Uma Gutiola. Uma Transporte, velho. Uma Transporte. Opa, deram. Subo em algum lugar aí. Follow. E, manos, começamos com 300 dólares. Tamo saindo com 536, cara. Profitizaço nas novas caixas semanais aí. Lembrando, utiliza o código amigo aí. Vou depostar pra ganhar 35% de bônus. Mais um brindezão preenchendo o formulário que tá aí na descrição. Brinde aí que vai até 300 reais, dependendo de quantos você depostar. E, manos, mais um bônus de 15% do Nikkei, cara. Muito top. Você já começa profitando. As novas caixinhas estão insanas. Confia. Só vem. É nóis.